A teoria do cérebro trino, que está relacionada com a anatomia sutil do nosso cérebro. Ele apresentava três regiões cerebrais que foram desenvolvidas ao longo da evolução da espécie. A primeira parte está presente nos répteis, por isso seu nome é cérebro reptiliano. Ela tem o poder de proteger a gente e está relacionado com os reflexos de luta e fuga. Depois o segundo cérebro, que é chamado de límbico, que está presente nos mamíferos e coordena as nossas emoções. Por isso que o sentimento que o vegetariano e o vegano tem é de que você está fazendo esses mamíferos sofrerem, porque eles têm emoções como nós. O sistema límbico deles é igual a nossa. É a partir disso que a gente tem a noção de família, de proteção de espécie, de afeto, entre outras coisas. E o terceiro cérebro é o neocórtex, responsável pela racionalidade, sentido e criatividade. Esse cérebro que diferencia a gente dos outros animais. Então a gente tem dois cérebros iguais aos animais e um que diferencia, que é o neocórtex. 95% das nossas decisões são feitas no cérebro reptiliano e no sistema límbico. Não quero desanimar também, viu gente? Só 5% que nós somos diferentes também na nossa tomada de decisão. Ou seja, alguns cientistas acreditam que o nosso cérebro toma a decisão por nós de 7 a 12 segundos antes e o restante a gente está aí tentando tomar a decisão o tempo inteiro. O cérebro pode processar 126 informações por segundo, 7.560 por minuto e quase meio milhão por hora. 95% dessas decisões estão abaixo dos níveis do pensamento. No nosso sentido, eles captam aproximadamente 11 milhões de bytes de informação por segundo. Enquanto a parte consciente do nosso cérebro é capaz de processar apenas 40 bytes de informação por segundo. Nós temos 11 milhões de bytes e processamos 40. por isso que o biohacking, ele propõe você otimizar o seu corpo e o seu cérebro a ponto de você, obviamente, conseguir processar muito mais bytes do que esses bytes que a gente está falando aqui. E é possível, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.